Em reunião no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, o secretário do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, tratou de propostas para evitar os chamados cartéis nas concessões. Com isso, o governo pretende retomar o crescimento do país e gerar empregos. O Programa de Parcerias de Investimentos foi criado no começo deste ano na atual gestão e tem como principal objetivo supervisionar as operações entre o Estado e a iniciativa privada Para evitar a formação de cartéis nas concessões, o governo quer criar regras específicas para estimular a concorrência. É fundamental para a transparência, é importantíssimo para que nós possamos garantir qualidade do processo, os serviços de bons resultados, que nós tenhamos esse procedimento concorrencial com a concorrência sendo um elemento indispensável e fundamental.